Fala galera, tudo beleza? Eu sou o professor Gabriel do projeto Educando com Música e Cidadania E hoje vamos aprender um pouco mais sobre a propriedade do som E essa propriedade chama-se... Intensidade Mas você sabe o que é a intensidade? A intensidade é a propriedade do som que nos faz perceber sons fortes e fracos Você conseguiu entender? No próximo vídeo vamos ver como funciona na prática Você não vai perder, né? Então falou pessoal, até o próximo vídeo